Falei de mar, vamos falar de surf? Vamos! Ó, tivemos no último fim de semana o retorno do circuito Surf Talentos Oceano 2021 que aconteceu nas ondas do Campeste. Essa foi a primeira etapa de três que estão programadas até o fim do ano. No maior campeonato amador de surf do sul do país, nove estados, na Santa Catarina mais oito, enviaram atletas para Floripa. Das nove categorias em disputa, Florianópolis emplacou quatro primeiros lugares. Os surfistas Luiz Mendes na sub-18 e Gabriel Ogazarra na sub-14. E as surfistas Laura Raup na sub-18 e Luísa Rosa Teixeira, uma gauchinha radicada na ilha, na categoria sub-12, comprovaram a força manezinha nas ondas. O quarteto agora vai em busca de mais pontos no ranking na segunda etapa do circuito, programada para as ondas de Laguna, ainda em data, que vai ser definida pela Suel Eventos e a FECA Surf. Um forte abraço ao meu amigo Fred Leite, organizador do evento, pelo longo e dedicado trabalho em nome do surf amador catarinense. Das ondas para os tatames. Palhoça, olha só, Palhoça conquistou 18 medalhas na Copa Sul de Taekwondo, que rolou em Jaraguá do Sul. As disputas foram nas categorias Cadete, Juvenil, Sub-21, Adulto, Master, e olha só que legal, para Taekwondo. Os atletas palhocenses treinados pelos professores Gustavo Truppel, Marcos Gabriel Martins, Suelen Bittencourt e Vanderlei Santana conquistaram 5 medalhas de ouro, 8 de prata e 5 de bronze. Um dos medalhistas de ouro da delegação de Palhoça, o atleta Cainan Rodrigues Caetano, ainda conquistou uma vaga para o Ganslan, campeonato que define a seleção brasileira da modalidade. Boa sorte aí ao São Josefense, ao Josefense Cainan, legal demais. Ó, o manezinho Gustavo Kirtem comemorou aniversário de 45 anos, na última sexta-feira, a gente viu matéria aqui no Balanço Geral, em companhia da família em Paris, na França. A família Kirtem visitou o Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain, e Guga foi tietado, adivinha por quem, polito pessoal de casa? Neymar Júnior. O camisa 10 da seleção registrou a foto e postou com a seguinte frase, que honra te encontrar, ídolo. Na foto também, o filho do Guga, Luiz Felipe, de 8 anos. E como a gente sabe, né, polito, que o Guga é fã de futebol, tenho certeza que ele também ficou muito contente em encontrar e registrar esse momento com o Neymar, né? Encontro dos grandes, né? Essa foto pesada para carregar nas redes sociais, na internet, ficou pesada. Ainda no mundo do esporte, a lenda do Jiu-Jitsu Mundial, tricampeão do UFC, o brasileiro Royce Grace, recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina LESC. Mestre Royce recebeu uma moção de aplauso solicitada pelo deputado estadual Tiago Frigo, do PSL. Royce veio a Santa Catarina para treinar um batalhão especial da polícia. Mestre Royce fez sucesso no UFC, Belator, Pride e no K1, as maiores competições de MMA do mundo. A moção de aplauso aqui em Florianópolis foi um reconhecimento, né, os cursos ministrados por Grace a policiais catarinenses e militares das Forças Armadas Brasileiras. Está aí ele recebendo a homenagem, ele que agora se dedica, né, a ensinar as técnicas que ele aprendeu, que ele tanto desenvolveu, quando era lutador para as Forças Armadas, para as polícias e exércitos do mundo inteiro. Não é só do Brasil, não, do mundo inteiro ele é convidado. Legal demais. Hora de música aqui no Jair Mané, com o reggae da banda Nós na Aldeia. Maka e companhia lançaram no fim de semana o lyric video da canção Na Janela, o clipe que destaca a letra da música, com bem legal e já é candidato ao hit do verão catarinense. Banda ainda prepara, né, a banda ainda prepara outros dois singles, outras duas músicas para lançamento até o final do ano. De Palhoça para o Mundo, aumenta o som! Eu fico aqui olhando da janela Quando o sol sair Traz a certeza de um dia com flores para colorir Me lembro o perfume dela pelo ar Não dá para imaginar a natureza fez o meu mundo respirar Deus criou a terra e o mar Ó, espiando na janela, legal demais. E para terminar a minha participação, olha que encontro o maroto no centro da cidade. Acho que fui na escadaria do Rosário. Rodrigues Típio, Guia Manézinho, o ator J.B. Costa, que interpreta Cruz de Souza e o editor Gustavo Zinder, da Contexto Filmes. O trio trabalhou, trabalhou porque já terminou essa produção. Na produção do documentário que vai fazer parte da série Sesc Patrimônios Brasileiros, com lançamento previsto para outubro. O tema central é História Negra em Floripa, com entrevistas, personagens, tradução para Libras e na trilha sonora, que é 100% local, a banda Cores de A&D. Já estou curioso, Polito, para ver esse material. Boa, com certeza vai ser bacana, hein? Volvendo aqueles três ali, é garantia de coisa boa. Rodrigão, um abraço, cara. Amanhã eu estou de volta, hein? Tamo junto. Valeu, meu irmão. Um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.